Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Software Inc. Mais um prazer ter vocês comigo, lembrando que quem gosta dessa sériezinha já desce e deixa aquele like porque isso ajuda demais a série a continuar, vocês sabem disso. E além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí. Eu acabei de descobrir que somente 10 pessoas do meu canal ativam o sininho, 10% das pessoas. Deixou bem triste, poxa, seja parte dos 11% e ativa o sininho. Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar a nossa jogatina. No último episódio, o que aconteceu? Nós lançamos o Aki Audio Tool, mesmo descobrindo que não era uma Audio Tool, e sim uma 2D Tool. Então tem esse pequeno problema aí. E eu tenho uma coisa em mente que nós precisamos fazer. A primeira coisa, vamos vir aqui em Management Team. Nós vamos aqui em Design, tá bom? Esse time de Design aqui, nós vamos renomear ele. Ele vai ser o Tool Team, certo? Ele é o time que vai ficar lançando e atualizando as ferramentas pra gente, certo? Ele vai ser o time responsável pra isso. Em particular, esse time, ele tá lá em cima e ele tá numa sala que cabe aqui em 16 computadores, certo? Então, eu vou fazer que o HR disso aqui seja um budget mais ou menos de 90 mil, certo? 90 mil doletas ali. Ligue isso aqui, ligue isso aqui, contrate para determinadas tarefas, ou best role, ou whatever. Tanto faz, não me interessa isso aí. Education Level, vamos colocar o máximo. Quantas pessoas vão ser educadas ao mesmo tempo? Duas. Aqui eu quero quatro programadores. Na verdade, até mais. Eu quero cinco programadores, oito designs e três artistas. Alguma coisa assim? Cinco, oito, treze com três e seis. Não, é menos. Então eu quero aqui quatro. Quatro, sete, onze. Com três, quatorze. Vamos colocar aqui. Cinco, sete, três, acho que tá ok. Cinco, sete, três, tá ok. Beleza. Especialização qualquer uma que for necessária. Eu só não preciso disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui. Eu não preciso de... Cadê? Eu não preciso de hardware. Eu não preciso de serviço, tá? Não preciso. Este time não precisa disso. Então, as outras coisas que ele precisa. E o salário, ele pode trabalhar com um salário médio aí, mais ou menos. Perfeito? Perfeito, né? Só que eu preciso contratar uma pessoa que seja o cara pra esse time, que vai ser o líder. Então, vamos contratar aqui, galera. Ele tem que ser líder primeiramente. E eu quero que em segundo lugar seja, sei lá, design, tanto faz. Salário alto, HR e automation é o principal que eu quero. Multitasking vai precisar também. Preciso das três coisas, né? Que eu vou encontrar. Sinceramente, não sei. Begin looking. Let's go. Vamos lá. Eu... Não é pro time do Europa. Eu procurei errado. Era pro tool team. Good. Tá bom. Esse cara aqui é good. Good já não é... Não é tão decente, mas... Ok? Esse cara, ele tem HR e ele tem automação. O que já me deixa feliz. Ele tem alguns pontos de design e alguns pontos de artista. Independente, underwater. Underwater é meio ruim. O restante é tudo bom. Compatibilidade, good. Eu vou procurar de novo, galera. Vamos procurar de novo. Mesmo esquema, só que agora eu vou filtrar por compatibilidade e eu quero que justamente essa pessoa venha pro tool team. Pronto. Ok. Vamos procurar. Let's go. Pum. Pronto. Agora eu achei pessoas amazing aqui, né? Que era mais ou menos o que eu queria olhar. Essa pessoa aqui me parece decente. Walk of Youth, Sunshine, Stressed não é legal. Não quero... Stressed também. Tá. Apareceu o mesmo cara de novo. Tá bom, né? Isso é o destino falando. Tá bom. Você tá contratado. Venha. Beleza. E aqui eu quero ir nos employees. E nós queremos a pessoa que a gente contratou, que eu não me lembro qual é. Acho que é você. Eu quero vir aqui em change roles. Você vai ser líder em primeiro lugar. E... Acho que design. Artista. Serviço? Não. Pronto. É isso. Falta. Oh, fuck sake. Sério que eu cliquei? Sério que eu cliquei? Vamos lá. Leader. Design primeiramente. Isso aqui. Isso aqui. E serviço nada. Pronto. Aí você cuida do restante aí. Beleza? Beleza. Então, temos um cara ali pra fazer a tool team. Certo? Então, aqui, galera. Por enquanto, o cara do Europa Proversales 4, ele vai ajudar naquilo ali. Só que o AQS, ele vai sair fora. Certo? O AQS, ele vai sair fora desse design aqui. Eu não quero que ele fique aqui. Bem como o suporte pro AQA... Isso aqui tá do time de suporte. Isso aqui tá ok. Agora, eu quero fazer uma atualização pro AQS, né? Porque uma coisa que comentaram comigo, que falou, AQS, você tá desenvolvendo o AQS, mas você não corrigiu os bugs. Agora tem 1145. Isso aqui é uma coisa nova do beta, e eu não tinha me ligado nisso. Então, nós queremos soltar uma atualização aqui. Seria interessante atualizar isso aqui. Menos de um ano. Mais ou menos um ano. Essa atualização aqui seria mais ou menos de um ano. Tá. Eu quero atualizar primeiramente pra só corrigir os bugs. Acho que já vai dar um up nas vendas novamente, tá? Então, a gente quer fazer os bugs. Eu não quero que você, eu quero que você faça. Perfeito. Então, esse time aqui é o time que vai soltar o update, né? Do AQS e o install. Ok, né? Então, nós temos a Tool Team, temos a Europa Universalis 4, temos o AQS e temos a equipe de marketing, bem como a equipe de suporte. Let's go, né? Muito tempo parado aqui, só discutindo isso. Ah, uma coisa que eu preciso fazer é chamar a courier aqui rapidinho pra levar esses itens aqui que não tinham sido levados. E eu imagino agora que eu tenha mais do meu produto aqui, que tava pouquinho nas lojas. Agora tem 27 mil lá no stock e 3 mil aqui no storage. Então, a impressão aí tá acontecendo. Legal. Ok. Beleza. Let's go, né, galera? Let's go. Vamos passar o tempo aqui. O que aconteceu? Alguém fez Caled Seek? Por enquanto, tudo aqui tá ok. Let's go, let's go. Pronto. Vamos lá. Eu não posso passar o dia porque, né, a gente tem um segurança aqui pra não ser roubados mais. De nada, de contas fomos roubados, né, galera? Beleza. Vou deixar a galera chegar. Vamos ver a galera do AQS e todo mundo chegando aqui. Vai ser bonito. Então, tá tudo aí, né? Isso aqui eu quero a maior coisa aqui, né? Então, o update ali tá saindo. Olha só. Tá saindo o updatezinho. Alguém não está tendo suas necessidades. Cara, cadê a galera do AQS? Tá todo mundo de férias? É por isso que o update tá tão lento? Sério que eu consegui chamar... Não, pera aí. Tá zoando. Time do AQS... Todo mundo tá de férias. Ai, tá legal. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Eu quero contratar mais pessoas pro AQS. Eu preciso de 3D. E eu preciso de networking pro AQS, tá? Então, a gente vai fazer isso. Eu quero... Primeiramente, programadores. Segundo, design. Pode ser ok. High skill. Compatibilidade com o AQS. Perfeito. E eu quero pessoas que tenham 3D e que tenham... Cadê? Cadê? Cadê o 2D? Não, aliás, cadê network? Cadê? Vamos ver pra esse aqui? Whatever, né? Então, vai lá. 3D. Eu preciso de pessoas com 3D. Programação, design de 3D. Let's go. Então, achamos algumas pessoas aqui. Você tem networking. Inclusive, esse cara tem networking. Você está contratado. Seja muito bem-vindo. Então, primeiro, tem a Emily Whatever aqui. Também está contratada. Maravilhosa. Tem áudio, tem 3D, tem system. Mas também é programadora. Então, você também está contratado. Pro AQS. Perfeito. Esse cara, eu não estou olhando isso aqui, né? Eu deveria estar olhando. Mas, enfim. Você tem hardware. Hardware é desperdício. Você tem um pouquinho de design hardware, mas tem muita programação 3D e de sistema. Eu gosto. Você é muito velho. Perfeito. E vamos procurar de novo. Agora, artistas. Não secondary. Secondary. Isso aqui pode ser programador. Na verdade, aqui eu quero artista. Aqui eu quero programador. Na verdade, tanto faz. Qualquer coisa. Motion selected. Ok. E eu quero 3D. Pronto. Então, é só olhar. Vou achar uns artistas aqui que também programam. Você é amazing. Legal. Então, seja muito bem-vindo. E esse cara aqui é muito velho. Você é estressado. Estressado é ruim. Não. Talvez você. Tá. Quebrar o computador de vez em quando é ruim, mas... Let's go, eu acho. Pronto. Não faz parte do Mac OS também. O Mac OS tem 13 pessoas. E agora eu vou pegar mais alguns programadores. Programadores com design de secundário. High skill e qualquer coisa, desde que seja pro Mac OS. Você tem networking de programação e tal. Tá bom. Contratado. Você tem... Boas skills, mas não maravilhosas. Esse cara tem muito bom sistema de 2D. E bons designs. Você é silent deadly. What? Ninguém vai pegar com... Oh, God. Agora eu entendi. Tá bom. Contratado também. Ok. Pronto. Isso deu 14 pessoas. Tá ótimo. Depois o ACA contrata o resto que ele tiver que contratar. Legal, galera. Então, próximo dia. Let's go. A gente tá perdendo vendas? Não. Nós não estamos perdendo vendas. A gente só não tá vendendo, meu. Ai, ai. As vendas do nosso tool foram terríveis. Tá? Terríveis. Nós colocamos ali, inclusive... Pera aí. Subição, eu tenho que parar isso aqui. Por favor, cancela. Tô perdendo grana isso aqui. Eu fiz 14 mil em vendas. E eu não estou vendendo mais o ACA S. O que é bem ruim, né? Bem ruim não estar vendendo mais o ACA S. Tá bom. Vou continuar aqui, galera. Vou continuar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o updating do ACA S aqui mais rápido. Porque realmente tá lento. A gente precisa que seja mais rápido aqui. E a AudioTool também não tá indo, né? Ela tá bem lentinha. Mesmo com o time do Europa e do Tool Team. Tentando fazer o design aqui da AudioTool. O negócio não tá indo. Tá lento. Tá lento. O... Toac o Audio já foi. Isso aqui a gente tá fazendo. A gente pode dar um release nisso aqui. Vamos dar um release. Vamos ver. Dá um release aí. Perfeito. Talvez eu não devesse ter feito esse release. Talvez eu devesse ter esperado um pouquinho mais. Mas tudo bem. Temos um release aqui. Some nice pictures. Chamou nossa atenção. Tudo mais, etc. Maravilhoso. Então, eu vou ter pessoas agora acompanhando... To Waka Team, né? Então, a gente tem que fazer pra alguém pra segurar o marketing aqui. Então, segura o marketing aí, por favor. Certo? Certo. Nesse mês, a gente quase terminou a atualização do Aqua S. O que me deixa feliz. Como é que foram as vendas? Vendeu um pouquinho mais. Vendeu um pouquinho mais. Não sei exatamente do que. Mas alguma coisa vendeu mais. O que vendeu mais? Deixa eu ver. Fizendo 68 mil doletas com a Waka Audio. Whatever. Tem muito ali ainda. Tá tranquilo. Deixa as coisas acontecendo aí. A gente tá investindo bastante em marketing aqui também, né? Enfim. Tá só o caos, galera. Perdendo dinheiro como ninguém aqui. Whatever. Vocês se viram, hein? Não sei se viram com essa brincadeira aí. Quase lá. Próximo dia, eu acho que a gente consegue fazer todos os updates. Tudo bem? Tudo bem. Dá um aumento pro gerente de RH que tá top. RH tá bacana, né? Galera só achando compatibilidade incrível, né? Nossa, olha a equipe de marketing. 210%. O cara fez um time forte. Fez um time forte. Fez um time forte. Cara, o design da AudioTool até agora não foi. Isso me assusta um pouco. Vou ter que colocar o Waka Team funcionando lá mesmo. Sim, tá? Vou ter que colocar... Funcionando. Tem quatro seguidores só a True Audio. A True Audio. O que me parece bem ruim. Deixa eu fazer um pré-release aqui com vídeo e tal. Faz aí. Não tem pessoas com nível 3. Sério. How? Como assim? What? Faz nem sentido. Tá bom. Bora. Não tem, não tem, né? Se não tem, não tem. Começou a iteração. O nível 2 de iteração. Quase todos os bugs arrumados. Tama, guys. Arrume uns bugs, por favor. Já tá com 6 milhões e 600. Nós precisamos fazer um lançamento urgente, né? Tá faltando grana. Tá faltando grana. A gente tá perdendo bastante dinheiro. O que é meio terrível, eu diria. Let's go. Por enquanto, nem apareceram ladrões mais, eu acho. Talvez esse marketing aqui da Audio Tool, eu devesse diminuir. Dá com 50 mil, vamos pra 25. Realmente não tá valendo a pena colocar tanta grana não. Olha só. De vendas, eu faço 69 mil. Mas em marketing, eu faço 50 mil de marketing. Então, distribuição mais 20 mil, já era. Estamos fechando negativo. Só nessa brincadeira. Isso aqui foi? 35, falta um pouquinho. Tá certo? T8. Tama, guys. 40. Ainda não? Mais um mês. Oh, God. Qual o problema, time? Bora. Vamos continuar vendendo aqui. Suporte tá indo bem. Suporte tá segurando bem. Lembrando que se a gente não tiver muito usuário no sistema operacional, não adianta fazer jogos, porque ninguém vai comprar o negócio. Isso dá uma quebrada. Vamos lá. Olha a sujeira que já começa o negócio aqui, galera. Meu Deus do céu. Alguém tá vindo comer aqui também. Insano o negócio. Termina. Terminou. E agora eu vou atribuir de novo o Arco S pra trabalhar nisso aqui também. Vamos embora. Bora levantar esse design aqui mais rápido. Fazer as coisas mais rápido, porque tá ruim. Tá ruim. Eu poderia fazer um update aqui também. O Arco S de novo. Fazer um update aqui de... De... De tecnologia mesmo, tá bom? Fazer esse update aí. Deixa a galera fazer. Não precisa corrigir bugs. Não tem bugs pra corrigir, então. Eles que façam isso aí, certo? Prioridade máxima agora é na Audio Tool. E a segunda prioridade aqui vai no Arco S. No update, né? Vê se a gente vai conseguir vender alguma coisa depois de soltar a atualização de bugs. Aparentemente não vendemos, galera. Não vendemos. Não tá vendendo. Realmente, né? Temos 10k ali em estoque. Vamos tentar diminuir ainda mais o preço disso aqui. Vamos pra 57 do Letras. Do Arco S. Vamos ver se isso vai adiantar alguma coisa. A gente tá em 85. Lançamos o negócio em 83. É, não cuidamos bem do Arco S não, galera. Morreu muito rápido. Morreu muito rápido. Uma coisa também que não tá acontecendo é o marketing, né? Não tem marketing mais pro Arco S. Que coisa. Tá bom. Resolhe isso. Como é que tá aqui a Tool? Não tá das melhores também, né? Vamos fazer um updatezinho pra ela. Pode ser... Pode ser... Tool Team também junto. Vocês podem usar isso aqui. Eu quero fazer o patch justamente do bug, tá bom? Faz do bugs aí. Faz aí, né? Vamos fazer o patchzinho. Enquanto o patchzinho acontece, eu gostaria de diminuir o preço também. 20 price, 77. Vamos pra 67. Talvez a gente venda um pouquinho mais, né? Em 35 minutos. Então, cara, a gente não vendeu nada desse negócio. Mas, tipo, nada. Tá? Nada. Let's go, guys. Tem que... Tem que fingir que tá tudo bem aqui, né? Vamos ver. Tá com 5 milhões só. Tá me assustando. Tá perdendo dinheiro rápido. A Audio Tool aqui não tá saindo. O dinheiro a gente tá perdendo rápido. Esses updates aqui estão acontecendo. Esse aqui já foi. Soltou. Né? A Audio Tool aqui a gente vai diminuindo ainda mais o... A grana dela. A gente tá gastando muito com os salários, né? Ó, salário a gente gasta 305 mil aqui só de salários. RH 367. Ou seja, uma bela grana aí pra se gastar com isso. E a galera não tá feliz, tá vendo? Eles que lidem com esses problemas aí. Eu sinceramente acho que o... Que a IA não cuida tão bem dos salários. Porque ela deve dar uns aumentos, né? Que a gente não costuma dar. Não tem isso. Vamos ver aqui, galera. Audio Tool quase lá. Tô quase desistindo. Indo só pra três iterações mesmo. Vamos ver o que que rola. Vamos ver o que que rola. Eu consigo... Eu não quero fazer o anúncio. Não quero fazer isso aqui. A gente poderia fazer mais pictures aqui, talvez. Cara, eu vou fazer assim. Será que vai? Tool Waka Audio. Vamos ver se vai rolar. O que que rolou? A galera veio tentar roubar de novo. Só que agora, né? Meu guardinha tava ali na porta. Galera, a gente não vai tancar isso aqui não, hein? Tá faltando grana. Talvez algum time vai ter que pegar algumas coisas aí pra fazer. Vamos ver. Vamos educar você. Educa mais que tá pouco. Educa você. Educa mais que tá pouco. Certo? Certo. Beleza. Legal. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Tem quantas pessoas acompanhando? Três followers só da Audio Tool. Não é legal. Não vai vender bem. Já sinto que não vai vender bem. Muito mais pra um uso nosso aqui mesmo, né, galera? Vamos esperar essa quarta interação aí. Vamos ver o que que acontece. Ok, galera. Agora, nós já estamos na quarta interação. Infelizmente, eu preciso começar a desenvolver isso aqui o mais rápido possível. Além disso, eu poderia fazer outra press build. Ainda não, né? Eu posso falar quando eu vou anunciar, quando eu vou soltar isso aqui também? Também não. Vamos ver a velocidade que a galera vai programar isso aqui. Tô bem preocupado. Nossa, a grana tem diminuído bastante. Estamos gastando aqui cerca de... Vamos até olhar. Ué, fevereiro... Ah, não. Tá correto. 400 mil por mês. Ou seja, a gente não aguenta nem 10 meses aqui. Galera, a coisa tá feia. Vai ter que fazer alguma coisa aqui. Que coisa que vai ser? I don't know. Mas alguma coisa tem que ser feita. Galera, eu tava reparando aqui. A gente não tá tendo mais suporte pro AQUEST, tá vendo? Então, eu posso simplesmente cancelar o suporte aqui pro AQUEST. Aqui até que ainda tá tendo alguns suportes. Mas uma coisa que eu tô pensando em fazer urgentemente é alguns deals de suporte, tá vendo? Esse aqui vai até 89. Eu queria alguns que não fossem até muito tarde. Por exemplo, esse aqui de 86. Vamos lançar lá pro suporte, ok? Faz aí. Esse aqui de 86 faz pro suporte aí. 86 também faz pro suporte. Mais algum? 86 faz pro suporte. Perfeito. Isso aqui é pra tentar diminuir um pouquinho o rombo, tá? Tentar diminuir um pouquinho o rombo. Porque a coisa tá feia, galera. A coisa tá feia, a coisa não tá legal, tá bom? A coisa não tá legal. Deixa eu tirar as coisas de suporte. Não, eu quero tirar as coisas de suporte. Mais uma. Desenvolvimento, design. Pre-review now. Marketing, pode ser. Eu quero ver também o que tá rolando. Coitabilidade, project manager e legal work. Só isso aqui que eu quero ver. Ok. Então nós estamos desenvolvendo aqui a True Aka, tá? Audio Tool. Estamos fazendo também o update desse cara aqui. Eu tô pensando em liberar esse update aqui o mais rápido possível. Porque realmente não tá rolando. Vamos ver se isso vai ajudar com as vendas, galera. Tá? Vamos ver se vai ajudar com as vendas. Mas o fato é, eu também fiz isso pra galera toda focar aqui na True Aka porque a grana tá indo embora, tá vendo? A grana tá vindo embora. Deixa eu ver. Não ajudou. Tá bom. Esse marketing aqui também da... Cadê? Esse marketing aqui da Audio Tool, a gente vai terminar ele. Pronto. Vamos deixar dessa forma. Outra coisa que eu quero ver, aparentemente eu esqueci de contratar... É, de fato eu esqueci de contratar a pessoa aqui daqui da frente. E a recepcionista. Vamos contratar ela. Pronto. E a recepcionista, ela pode chegar às nove também. Não tem problema nenhum. Por que, galera? A gente não tá tendo mais contratos. Ninguém tá vindo fazer negócio com a gente, né? A gente precisa desses negócios mais do que nunca agora pra sobreviver aqui. Porque a coisa tá feia. Então, galera, chegou tal. Uma sujeira. Meu Deus, eu preciso contratar uma pessoa pra limpar isso aqui, né? Não tá rolando. Eu quero management staff. Eu quero contratar alguém pra limpar. E essa pessoa... Cadê? Essa pessoa pra limpar, eu quero que ela chegue... Às dez, vai. Chega às dez e faça a limpeza. Porque tá feio o negócio. Ok. Então, agora nós estamos, de fato, né? Trabalhando aqui na True Waka. Vamos ver se vai rolar, galera. Isso aqui já foi. Vídeos não foi. Dá release isso aqui. Eu sei que não vai rolar. Mas, enfim. Vamos tentar dar release isso aqui. A gente vai fazer um reviewzinho aqui também. E vamos ver o que vai rolar da nossa True Waka, né? Soltamos ali e tal. Não tem data de liberação do item ainda. Não ganhamos mais nenhum seguidor por isso. Vamos ver aqui. Agora o rombo tá um pouquinho menor, né? Ainda grande. Um pouco menor, mas ainda grande. Como é que a gente foi de venda? Terrível. A venda foi horrível. E... 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 E como é que... Que suporte que a gente tá fazendo aqui? Tem muito suporte aqui pra gente fazer. Meu Deus. Ah... Anti... A The Fighter. Suporte pro Office 3. E... Isso aqui também. É. Isso aqui de tudo já foi. Por enquanto foi, né? Tá bom. Vamos olhar nos deals aqui. Eu gostaria de deals de suporte mesmo. Ou de marketing. Aqui é o que eu tenho livre agora. Marketing ou suporte. Pronto. Vamos ver se tem algum aqui que vale a pena. Até 88 não rola. 87 dá pra pensar em pegar, certo? 87 dá. Esse aqui... É marketing de 2D editor. Paga 53 mil. Esse aqui eu quero. Marketing também. 56 por mês. Que é o budget. Até 87. O operacional. Cara, se você é um operacional, não dá, né? Tá bom. Vamos fazer e vamos pra equipe de marketing. Coloca aí. Pronto. Ok? Aceito isso aí. E aceito esse aqui também. Certo? De 53 mil. Será que eu vou conseguir entregar? Não sei. Mas... Mas é uma grana, né? Mas é uma grana. Vamos fazer. Pronto. Tiro o marketing aqui e... E let's go. E o suporte também. Quero ficar de olho só nisso aqui. Vamos lá. Isso aqui tudo pra tentar dar uma segurada na empresa, né? Olha a galera pagando os próprios salários. Vamos ver se eles conseguem. Vamos ver se eles conseguem. Ele fez o restaurante dele, o Yui. Fiz o meu restaurantezinho aqui no canto. Fiz. Tá gravando pra série do YouTube? Sim. Bankruptcy, mas... Deveria ser um pouco mais devagar, né? Por que que não foi? 189 mil de deals. E mesmo assim, tá tão negativo assim. Uau. O que rolou? Valério, staff, benefícios. Hum... Menos 45 mil de benefícios. Quem tá pagando esses benefícios? Tira esses benefícios aí. Tá zoando? 13 mil de marketing. What? Ah, os 13 mil de marketing é pro... To Waka, né? Deixa eu colocar isso aqui no máximo. Pronto, vem. E por enquanto é isso, certo? Certo. Então, de marketing ali, a gente tá indo muito mais do que bem. Obrigado. Ah, poderia treinar essas pessoas, mas nem vou. Tô com preguiça. E nos deals aqui, vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa. Esse aqui dá 87 mil por mês. Ah, 48 mil de budget. Aceita aí também, porque a gente precisa viver disso, cara. Nós estamos precisando viver disso. Né? Só vamos. Vamos lá. Isso aqui é o que tá segurando a empresa nesse momento, né? Porque as vendas não tão rolando. E essa quantificação aqui, ela tá demorando demais. Ela tá... Ah... 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 Quem fez isso, hein? Tá bom. Como eu diminuiu bem, né? A gente precisa de mais... De novo, overloaded. Tá zoando, pô. Sério? Ops. Ok, pronto. Vou construir. Preciso de mais... Dá pra não clicar aí, por favor? Preciso de mais um desse. Duplicar. Vamos colocar dois aqui de uma vez? Porque é... Enfim, né? Beleza. Beleza. Você vem pra cá. Vem pra cá. Você vem pra cá. Pronto. Todo mundo conectado. Servidor dois. Yes. Deixa eu tirar aqui. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Pronto. Temos o servidor dois. Vamos ver. Quatro. Já começamos quatro mil negativos. E aí? Não tá tendo venda mais, né? Nossa. Olha o preju que isso aqui deu. Mas não tá tendo venda mais, certo? É. De fato, não tá tendo venda mais. Ok. Whatever. Não dá nada. Não dá nada, galera. Vamos indo aqui. A codificação agora tá indo um pouquinho melhor, né? Mais rápido. A gente não tava com todos os times ali que podem codificar. Codificando. Isso tava levando o problema aqui no nosso OS. No nosso audio tour, né? E eu nem sei se vai dar pra fazer jogos mais. Pra ser muito sincero. E eu quero essas equipes trabalhando em projetos diferentes agora também. Ainda tem isso. Ok. Vamos pro próximo dia. É. Tá bom. Deu uma seguradinha, né? Deu uma seguradinha. 194 mil negativo. Temos uma sobrevida aí. Reputação tá caindo. Que não é legal. Na causa dos deals, a gente não tá conseguindo cumprir os deals, certo? Sério? Qual deals? O suporte, talvez? O suporte tá bem tranquilo. Marketing. A coisa de marketing a gente não tá conseguindo cumprir? Ah, tudo bem. Porque a galera tava de férias, provavelmente. A galera tava de férias? I don't know. É, a gente não tá conseguindo cumprir os deals. Essa é a grande verdade. Oh, no. Talvez eu tenha forçado um pouquinho. Talvez eu tenha forçado um pouquinho, galera. Talvez eu tenha forçado um pouquinho. Bem, let's go. Meu Deus, a gente vai ficar negativo. Não. Preciso de mais suporte. Let's go. Vamos pegar aqui, galera. Equipe suporte vai pegar isso aqui, que é até 89? Não. 89 não. 87 a gente pega. Eita. Ah, aceita. Aceita. Eu não vi a data daquele lá. Acho que eu vou ler errado. É o ler errado. Aquele ali é de 88. Mas, ok. Ah, eis a questão. Será que vai dar pra liberar esse negócio antes da gente quebrar? Sim ou não, galera? Bom, a gente vai descobrir no próximo episódio. Mais pra vocês com vocês comigo. Meu nome é o Aka. Até o próximo episódio de Software Inc. Tchau, tchau. Tchau, tchau.